No capítulo de hoje, você pode ver um contraste com a história anterior, entre a impressão causada pela sabedoria, fama e riqueza dada a Salomão, com o tratamento despótico de Roboão para com seu povo, que implorou por um tratamento compassivo, bondoso, mas a atitude do rei trouxe consigo a divisão do reino de Israel. A notícia da morte de Salomão chegou ao Egito. Ali, Jeroboão havia encontrado refúgio quando fugiu de Salomão, depois de receber a promessa do reinado sobre as dez tribos de Israel. Depois da coroação de Roboão em Siquem, todo Israel veio com Jeroboão dizendo a Roboão, alivia a dura servidão de seu pai, e o pesado julga o que lhe impôs sobre nós, e nós o serviremos. Era hora de uma pausa para a nação, e foi assim que os anciãos, que antes eram conselheiros de Salomão, interpretaram isso, quando disseram a Roboão, Se o Senhor for bom com este povo, e lhes agradar, e lhes falar boas palavras, eles se farão seus servos, para sempre. Séculos depois, com outras palavras, Jesus disse, Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Mateus 20, 26 Por essa maneira simples de governar, Roboão teria conquistado o favor do povo, e quanto bem poderia ter sido feito, por meio de um servo, de um serviço, movido pelo amor a Deus. No entanto, o relato mostra que Roboão abandonou o conselho dos anciãos, e, ouvindo o conselho dos jovens, respondeu duramente ao povo. O mau exemplo que recebeu de seu pai, em seus últimos anos, foi reproduzido nas decisões de Roboão, que achava que, a melhor maneira de sustentar aquele reino, era sendo severo, e impiedoso. Sabe de uma coisa? Quão útil teria sido para Roboão lembrar, e aplicar o livro de provérbios à sua vida, e buscar a sabedoria do alto, pois os insensatos desprezam a sabedoria, e o ensinam. As más decisões de Roboão, serviram apenas para cumprir, a palavra do Senhor, dada pela boca do profeta Aías. Talvez, alguns de vocês já tenham ouvido o ditado, que diz assim, se você quer colher mel, não chuta com meia. Se você quiser colher mel, não chuta com meia. Com o exemplo de Roboão, podemos aprender, por contraste, o favor e o respeito da nação, só é conquistado, por um espírito, ou com um espírito de serviço. Tivessem Roboão e seus inexperientes conselheiros, compreendido a vontade divina, concernente a Israel, teriam eles dado ouvidos, à solicitação do povo, por reformas decididas, na administração do governo, mas na hora oportuna, que se lhes apresentou, na reunião de Siquem, deixaram de raciocinar da causa, para o efeito, e assim, enfraqueceram para sempre, sua influência, sobre grande parte do povo. Que tragédia! Amigos, o sucesso das pessoas, deve depender mais, do que Deus pode fazer por eles, do que eles podem fazer, por si mesmos. Um espírito duro, nos afasta do Senhor, nos afasta das pessoas, e nos conduz, pelo mesmo caminho, que Roboão andou, e que lhe trouxe, desgraça e sofrimento. Hoje, pensamos que Deus nos dê sabedoria, tato, capacidade, para comportarmos da melhor forma, e tratar bem todas as pessoas. Esse é um desafio, mas com Deus podemos. Tenha um lindo dia, com as bênçãos do Pai Celestial. O Pai Celestial. Amém.